Porque se tem alguém que não sabe nem pedir oferta, sou eu. É? Depois da palavra vem a maquininha. É. Oi, imagine se isso aí não tivesse vergonha de pedir oferta, viu? Isso é um artista, é um felômeno. Isso é uma carreta topada de pastores dirigida por Edir Macedo e fiscalizada por Silas Malafaia, viu? Porque se tem alguém que não sabe nem pedir oferta, sou eu. É? Os bancos estão abertos também, né? Alguns, então é possível que a pessoa vá e faça o seu depósito. É, mas é no banco, é mais difícil. Melhor naquele negócio ali, naquele... No QR Code, daqui a pouco o Bispo Amauri vai entrar, pode explicar novamente, que é só você pegar o seu celular, direcioná-lo aberto na frente do QR Code. Não, no QR Code não é Code, sem L. Porque se tem alguém que não sabe nem pedir oferta, sou eu. É?